Inicie fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, faça seis pontos baixos. Faça dois pontos baixos para cada ponto da base. Para a próxima carreira, faça 12 pontos. Para a quarta carreira, inicie fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, faça dois pontos. Repita esta sequência de um ponto, um aumento, por toda a volta. Para a quinta carreira, faça 18 pontos. Para a sexta carreira, inicie fazendo um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faça mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, faça um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base. Repita dois pontos baixos, um aumento, por toda a volta. Na carreira sete, faça ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Agora, siga as instruções que vão aparecer na tela. Para a carreira 12, vou iniciar fazendo o primeiro ponto baixo. Marco. E prossigo fazendo mais três pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, faço uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos pontos. E prossigo fazendo quatro pontos baixos, uma diminuição, por seis vezes no total. Para a carreira número 13, inicio fazendo o primeiro ponto baixo. Marco. Prossigo fazendo mais dois pontos. Na sequência, faço uma diminuição. E prossigo fazendo três pontos baixos, uma diminuição, por toda a volta. Agora, vamos fazer uma troca de cor. Na sequência, faça ponto sobre ponto. Na sequência, faça ponto sobre ponto. Para a carreira 15, em BLO, inicio fazendo o primeiro ponto baixo. Marco. Faço mais um ponto baixo no próximo ponto, em BLO. E nos dois próximos pontos, irei fazer uma diminuição simples. Ou dois pontos baixos fechados juntos. Repito por seis vezes no total. Agora, siga com as instruções que vão aparecer na tela. Agora, faça três carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 18 a 20, faça seis pontos baixos. Se detecta o segundo ponto... Verça 3 aqui... na verdade. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Na tela está a numeração da meia pérola que usei. Para as pernas, inicie fazendo o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Para a segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo... No próximo ponto, um aumento... E vamos repetir esta sequência por três vezes no total. Para a terceira carreira, faça ponto sobre ponto. Para a quarta carreira, vamos fazer quatro diminuições. Você pode alongar a última alça do seu ponto para facilitar a execução e no último ponto, faça um ponto baixo. Vamos ficar com o total de cinco pontos. Música... 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 Para a colocação da perna, eu vou deixar as instruções aqui na tela. Música... Se você gostou, já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal que isso é muito importante para o meu trabalho. E aqui eu fiz também com o fio amigurumi soft e ele ficou um pouco maior. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, eu simplesmente amei, estou te esperando no próximo vídeo. Tchau! Música... Amém.